Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Doenças crônicas são as principais causas de mortes no Pará. Uma homenagem ao Dia do Advogado. Como obter a cidadania portuguesa? A segunda parte da entrevista sobre a história da estrada de ferro Belém-Bragança. E no quadro de Economia vamos falar sobre a qualificação profissional. Hoje é terça-feira, 11 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde, AVC, infarto, insuficiência cardíaca, renal e problemas pulmonares. As chamadas doenças crônicas são as principais causas de mortes no Pará. De 2011 a 2013, mais de 30 mil pessoas morreram vítimas de doenças crônicas aqui no Estado. Crônica é a doença de desenvolvimento lento, de longa duração, que leva mais tempo para ser curada. Ou, em alguns casos, não tem cura. É o caso da hipertensão e diabetes. 40% da população paraense acima de 30 anos é hipertensa e 8% diabética. O que preocupa é que dessas doenças desencadeiam diversas outras. A mortalidade no Estado do Pará está dentro dos parâmetros internacionais. Apesar das dificuldades, do baixo financiamento, apesar disto, morreram no Estado do Pará em 2014 cerca de 35 mil pessoas. Agora, 60% destes óbitos são doenças crônicas. Doenças crônicas, as principais que matam as pessoas é o diabetes e a hipertensão arterial não cuidada, não tratada. Porque as duas, hipertensão e diabetes não cuidada, elas vão levar a insuficiência renal, insuficiência cardíaca, AVC, que são os derrames, infarto do miocárdio. A maioria dessas doenças está relacionada ao avanço da idade e ao estilo de vida como hábitos alimentares, sedentarismo e estresse. Atualmente, as doenças crônicas são a principal causa de mortalidade no mundo, representando 60% das mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estimativas do IBGE apontam que 75% das pessoas com mais de 60 anos têm alguma doença crônica. No Pará, o índice de mortalidade em 2014 foi de 34.957, sendo 60% causados por doenças crônicas. De todas as vítimas de doenças crônicas no Estado, ano passado, 20% tinham acima de 80 anos. E se somar das pessoas acima dos 70, o número sobe para 38%, um número altamente aceitável, segundo a Organização Mundial da Saúde, devido à população ser idosa. Então, no mundo moderno hoje, as pessoas estão morrendo de doenças crônicas. Por quê? Porque estão vivendo mais. A longevidade aqui no Estado está em mais de 75 anos. Há 50 anos atrás, era 42. Então, quando as pessoas vivem mais as doenças crônicas, se não forem cuidadas, principalmente essas duas, vão levar a essas alterações. A gente chama de agudização do quadro. E aí vai ao óbito. Então, nós precisamos, primeiro, fazer com que as pessoas que têm hipertensão de diabetes façam tratamento, cuidado não só medicamentoso, mas também a questão do sedentarismo, é a questão da obesidade. A segurança alimentar é fundamental. Hoje, a estimativa de vida do paraense é de 74 anos. O Ministério da Saúde alerta que as doenças crônicas são a principal causa de óbito e incapacidade prematura no país. Para preveni-las, além de hábitos saudáveis, existem vacinas. Por exemplo, inclusive o câncer de colo de útero, que mata muitas mulheres, é uma doença sexualmente transmissível e tem vacina. Se vacinarmos as meninas de 9, 10, 11, 12 anos, pelo menos duas doses, elas não vão ter esta doença que é grave. A safra das lavouras de cacau no Pará já é considerada uma das melhores dos últimos anos. O estado do Pará é o segundo maior produtor de cacau do Brasil. A produção apresentou um crescimento na região sudoeste do Pará no último mês. As lavouras estão com boa safra e o preço do quilo da amêndoa aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Falta mão de obra para a colheita. Um quilo de amêndoa seca pode ser comercializado a mais de R$ 8,00. Em safras passadas, o preço variava de R$ 4,00 a R$ 6,50 o quilo. A partir da próxima sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Pará arrecadará vários donativos, como fraldas geriátricas, colchões de solteiro e outros materiais que serão doados a idosos. As doações podem ser feitas até o dia 24 de setembro. Quem tem mais detalhes é Larissa Cristina. Marcos, a ação intitulada Ame e Respeite os Idosos é uma das iniciativas do Tribunal de Justiça do Pará em alusão ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Qualquer pessoa pode participar da ação solidária, doando colchões, kits higiênicos e fraldas geriátricas até o dia 24 de setembro, no prédio sede do TJE, localizado na Avenida Almirante Barroso, número 389, em Belém. Os donativos também podem ser entregues em qualquer prédio vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Dados da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Marabá, no sudeste do Pará, apontam crescimento no número de casos de violência contra a mulher no município. Cerca de 30 denúncias foram registradas por mês no primeiro semestre deste ano. A maioria das ocorrências corresponde a crime de ameaça. Segundo a polícia, o levantamento foi feito com base nos dados do Disque Denúncia. Os casos de agressão física correspondem a 82%. Outros 33 são ameaças de morte e 55 são de agressões verbais. Os crimes contra a mulher podem ser denunciados na Delegacia Especializada, das 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira. Durante a noite, aos sábados e domingos, as ocorrências podem ser registradas nas delegacias de plantão. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 190. No mercado de trabalho, a qualificação profissional é fundamental. Quanto mais os trabalhadores adquirem qualificação, mais exigente fica o mercado e a qualidade dos produtos e serviços também melhora. Esse é o tema do nosso quadro de economia de hoje. Quem conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro é Larissa Cristina. Marcos dados receitos oficiais aqui no Brasil mostram o crescimento da taxa de desemprego. E muita dessa realidade a gente pode ver nas ruas, principalmente aqui do nosso estado do Pará, com muitos comércios fechando as portas. O Pedro Loureiro, nosso consultor financeiro, vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Pedro, deixa a gente entender de que maneira essa realidade que o Brasil vive na questão econômica está contribuindo para essa alta do desemprego. Bem, nós estamos numa crise, vou dizer assim, no iniciozinho de uma crise. Ainda é reversível, existe uma crise, mas ela não é o fim do mundo como se diz. O que é que acontece? Uma crise, obviamente, o Brasil é muito grande e as realidades regionais e estaduais são bem diferentes. Então, quando a coisa vai boa, alguns estados que não estão tão preparados, como é o caso do Pará, os estados não aproveitam tanto quanto os outros que estão preparados. E quando começa uma crise, começa um momento de, como a gente diz, maior sufoco, acaba sendo pior. Por que que aqui acaba, os reflexos negativos acabam sendo mais intensos? Primeiro lugar, fundamentalmente pela nossa qualificação. Qualificação profissional no Pará é muito baixa. Isso daí significa que nós não somos atrativos para a indústria, nós não somos atrativos principalmente para a indústria tecnológica. O próprio agronegócio, hoje, ele sofre com essa baixa escolaridade do paraense. Por quê? Se você olhar hoje a cabine de controle de uma colheitadeira ou de outro implemento, máquina agrícola de primeira linha, são equipamentos muito complexos que uma pessoa sem uma formação básica na educação, ela não consegue acompanhar, ela não consegue operar aquilo. Então, nós não somos atrativos para buscar bons negócios. E isso vem da nossa educação, que, de fato, ela é muito ruim. Hoje, a educação no Pará, eu não tenho, assim, nenhum medo em dizer que ela, eu sinto pena em dizer, mas é verdade, ela é a pior do Brasil. E, se você tem uma ideia, saiu há alguns dias o ranking do Enem no Brasil inteiro. O Pará não tem nenhuma escola entre as 500 melhores do Brasil. Então, você imagina, nossa melhor colocação, o número é 543. E do número 500 ao 1.000, nós temos apenas seis escolas. O Ceará, que é aqui do lado, que também não tem uma realidade estadual fabulosa, mas é bem melhor que o nosso, tem 36 escolas entre as 1.000. Então, começa daí. Aí, a gente passa para outra forma de medir, que é o IDEB. O IDEB do ensino fundamental, que é de primeira a quarta série, nós somos o último lugar do Brasil. No ensino fundamental 1. No fundamental 2, que é de quinta série em diante, nós estamos em quarto pior lugar do Brasil. E no ensino médio, nós somos os piores do Brasil. Então, o que é que acontece? Quando uma empresa vai para um lugar, ela busca o quê? Gente qualificada, que é muito caro você levar de outros estados. Então, esse é só um dos exemplos. O que é que acontece? A nossa economia acaba sendo muito mais fraca que as outras. Então, quando a gente vê no Rio, São Paulo e outros estados, empresas fechando as portas, porque é uma crise que, de fato, ainda é amena, mas existe, para a gente é sempre muito mais forte, porque a nossa economia é frágil. Ela não tem bons fundamentos. Agora, Pedro, mesmo se sabendo da importância da qualificação profissional, o que a gente percebe? Existe pouco investimento nessa área, por exemplo, em escolas técnicas, a nível público e particular, ou o próprio trabalhador não tem noção do quanto isso é importante para que ele volte ao mercado de trabalho? Acho que são as duas coisas. Quando nós não temos um histórico de estudo, um histórico de educação de qualidade, a própria população não entende o quanto isso é importante. Então, o trabalhador, de fato, ele precisa entender que, em primeiro lugar, ele precisa estar qualificado. Em segundo lugar, se o poder público não oferece isso, ele tem que buscar de alguma forma. Eu sei que é difícil, nossa renda é baixa, nós temos uma das piores rendas per capita do Brasil, o paraense não tem dinheiro para ficar pagando a educação, mas, de alguma forma, ele vai ter que dar, já que o poder público não oferece. O que a gente vê aqui? Por exemplo, quando o IDEB do Pará mostrou-se de novo o pior do Brasil, a SEDUC criou um índice próprio, um índice que compara a SEDUC com ela mesma. Aí cria-se uma realidade que não é verdadeira, é virtual essa realidade, e a gente começa a achar que, não, as coisas estão melhorando e não estão. Então, o problema está dos dois lados. As pessoas precisam entender que elas têm que se qualificar. Diploma na mão, o máximo que faz é abrir uma porta, mas não mantém ninguém no emprego. O que mantém no emprego é conhecimento, é qualidade de trabalho, é saber fazer. E o poder público, por sua vez, e que aí não é só o governo estadual, são as prefeituras e, fundamentalmente, as prefeituras. Nós temos que oferecer ensino de qualidade mesmo. Quando a gente vê algumas prefeituras aqui do Pará, notadamente região metropolitana, dizer, ah, nosso ensino está entre os melhores do Estado, veja bem, todos nos Estados estão ruins. Então, ser o melhor dos piores não muda a realidade. Você tem que ser o melhor dos melhores. E aqui na nossa região norte, principalmente no nosso Estado do Pará, existem áreas para essa qualificação profissional que são mais atrativas, que o profissional deve ficar mais atento? Olha, nós não temos nenhuma indústria, nenhum segmento que seja efetivamente forte. Se a gente fala do turismo, o turismo no Pará, ele é pessimamente gerenciado. A gente sabe que não existe uma política de turismo consistente, coerente com a realidade e tocada profissionalmente. Apesar de terem muitos profissionais de qualidade nessa área. Mas nós não temos uma política. Agronegócio aqui ainda é incipiente porque não temos uma política voltada para isso. Então, o que, lamentavelmente, nós estamos focados hoje muito é no serviço público. Nós temos uma economia do contra-cheque. Boa parte da nossa renda vem do contra-cheque, do servidor público e de serviços. E esse varejo muito simples. Eu acho que o Pará, tirando a área de tecnologia, a área de serviços turísticos, no momento, isso pode mudar no momento, qualquer outra área está mais ou menos na mesma. Então, a pessoa escolhendo sua área de atuação, aquela que interessa, e efetivamente, se qualificando para isso, como a gente diz, já está de bom tamanho. Porque, de fato, de um lado nós não temos pessoas qualificadas, do outro nós não temos um poder público e empresas. Porque o que acontece? O empresário, quando ele pensa que nada afeta o negócio dele, a educação pública não é problema dele, mas, quando ele não consegue qualificar, contratar pessoas qualificadas, aí ele tem que ver que, sim, a educação pública é problema dele, porque afeta os negócios. Então, isso daí é igual no circo, que tem aquela pessoa que equilibra vários pratinhos. Todos os pratos têm que estar equilibrados. Educação pública, educação privada, poder público, a população, os empresários. Se nós não nos juntarmos, nós não vamos conseguir fazer coisas como Recife, que há 20 anos atrás tinha uma das piores educações do Brasil. Recife era uma cidade violenta, suja, e hoje tem o principal polo de tecnologia do Brasil. Passou São José dos Campos, passou Campinas, passou todo mundo. O que foi? Todo mundo se juntou. Políticas de longo prazo, políticas apartidárias, oposições aos governos, sempre coerentes e honestas, não apenas políticas. E todo mundo trabalhou junto. Com isso, hoje, você quer ganhar bem na área de tecnologia? Você não vai mais para São Paulo, você vai para Recife. Olha a diferença do que a gente está fazendo aqui. Certo, Pedro. E o principal conselho é sempre procurar uma escola séria, um instituto sério, para que as pessoas não façam um mau negócio nessa área. Marcos, essa foi a nossa entrevista de hoje. A gente lembra que o Pedro Loureiro, ele está com a gente no Nazaré Notícias, todas as terças-feiras. Quem quiser pode participar, pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Também perguntas direto para o Pedro, através do nosso telefone 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Óbidos, no Pará, o dia será quente. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 35. No município de Rio Branco, no estado do Acre, a quarta-feira será parcialmente nublada durante o dia e no período da tarde, o sol aparecerá com chuvas fracas. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 34. Em Santa Maria do Pará, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 34. Moradores da região das Ilhas de Belém terão a oportunidade de concluir os estudos com o projeto de educação de jovens e adultos nas ilhas. Esta semana o projeto iniciou as aulas na escola municipal Milton Monte, na ilha do Cumbu. A primeira localidade a receber o projeto foi a ilha de Mosqueiro, na unidade pedagógica Marimari. O projeto é voltado para moradores com mais de 15 anos que não tenham concluído os estudos. Na ilha do Cumbu, 24 alunos foram matriculados. E você acompanha ainda nesta edição uma homenagem ao Dia do Advogado, como obter a cidadania portuguesa e a segunda parte da entrevista sobre a história da estrada de ferro Belém-Bragança. Hoje o Brasil comemora o Dia do Advogado. A escolha desta data remete ao dia em que foram instituídas, no ano de 1897, as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, que foi transferida para a cidade de Recife em 1854. A comemoração do Dia do Advogado é, antes, uma celebração sobre o início do ensino das disciplinas jurídicas no Brasil. Ao contrário de outros países da América Latina, que tiveram ainda em seu primeiro século de colonização a instituição de universidades e seus territórios, o Brasil, até o período do Império, não tinha nenhuma instituição de ensino oficial. Com a exceção do ensino levado a cabo pelos jesuítas, o Brasil só teve realmente universidades propriamente ditas em São Paulo e Olinda, cinco anos após a independência do país. Os advogados são parte importante do Estado Democrático de Direito. Aqui no Estado, são cerca de 22 mil profissionais, dos quais 14 mil são ativos. Entre eles, Jarbas Vasconcelos, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Na universidade, quando entrei na universidade, era um período de muita ebulição, que se lutava pela democracia, pelo fim do regime militar. E a Ordem dos Advogados do Brasil, naquele momento, era a entidade que protagonizava os grandes movimentos pelo restabelecimento da democracia no país. E isso me fez ter absoluta certeza de que eu deveria ser advogado e que deveria ser um membro ativo da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós temos uma profissão que conjuga o interesse individual com o interesse coletivo. O interesse particular com o interesse comum. Nós atuamos, portanto, a partir de uma perspectiva sempre de realizar o bem comum, de realizar a justiça e não de realizar o interesse da parte. O advogado é o profissional que realiza a representação e a defesa dos interesses de pessoas físicas ou jurídicas em juízo. Por isso, a profissão se tornou um encargo público, compondo um dos elementos da administração democrática do Poder Judiciário. Nós somos profissionais liberais, porém, a nossa profissão é definida secularmente como uma profissão que tem uma dimensão pública, como um munos público. Nós, como profissional do direito, atendemos ao interesse do nosso cliente, mas sempre vendo o interesse público, o interesse da ordem jurídica, a vontade da Constituição. Portanto, o advogado é um profissional liberal que atua a partir da perspectiva do interesse público e da ordem jurídica. Para nós, advogados, interessa o direito do cliente, mas não interessa o direito a qualquer preço, a qualquer custo. Nós temos fortes e sérias limitações éticas que o nosso estatuto e o nosso código de ética nos impõem e que o nosso tribunal de ética cobra de cada um de nós. Para exercer a profissão de advogado no Brasil, é necessário possuir graduação completa com bacharel em direito e estar regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil. O profissional da advocacia é um profissional que ele tem, primeiro, que estudar continuamente. Às vezes, a gente fala enquanto as pessoas, ainda estudantes, dizem assim, eu estou estudando, vou me preparar, vou continuar estudando logo que saia da universidade para fazer um concurso e passar no concurso. Ou então, estudando para passar no exame de ordem, como se tudo fosse acabar depois que passasse no exame de ordem, no concurso. Na verdade, tudo está começando. Cada causa nova demanda um novo estudo. Você não tem como receber uma causa, uma única causa, por mais simples e trivial que seja, que não leve o advogado a se debruçar sobre o que pensa a doutrina atualmente sobre isso, o que a legislação mudou, o que os tribunais têm como decisões mais recentes sobre aquele caso, porque o advogado trabalha em cima de teses, a partir de uma tese, a partir de uma visão de estratégia, portanto, ele tem que estudar. Segundo a Igreja Católica, o santo protetor dos advogados em todo o mundo é Santo Ivo. O profissional tem o dia 11 de agosto dedicado a ele. E esse ano, todos receberam um importante presente. Que foi a pesquisa da Folha de São Paulo, colocando a UAB como a entidade de maior credibilidade no país, juntamente com a Igreja. Então, para nós, isso é o reconhecimento do trabalho que nós temos há dois séculos a favor das causas do povo brasileiro, das causas do povo do Pará, a favor de um Brasil mais desenvolvido, mais civilizado e mais democrático. Portanto, nós ganhamos um presente antecipado da população brasileira, que nos reconhece como a entidade mais representativa, mais legítima, que o povo mais acredita. Isso é um presente que não tem preço. Um grupo de moradores de Belém participa esta semana de um curso de capacitação do projeto Cozinha Sustentável, em que os alunos aprendem a fazer salgados, doces, beneficiamento de frutas, além de cardápios alternativos, com bases no reaproveitamento de pastas de frutas e verduras que são geralmente descartadas. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das oito às onze da manhã. Quem tiver interesse em se matricular em outros cursos, pode entrar em contato pelo número 3248-2588. A cidadania portuguesa é concedida a quem comprovar que tem ligações com Portugal. Em abril deste ano foi aprovado o texto final de uma proposta que altera a lei de nacionalidade. A proposta ainda não está em vigor porque falta um decreto que a regulamente. Saiba nesta reportagem quem pode obter a dupla nacionalidade e quais são os procedimentos. A cidadania não é algo imposto a ninguém. Há tem quem assim desejar. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam se submeter a alguns processos. A atual legislação portuguesa permite que a cidadania seja passada aos filhos e aos netos, encerrando nesses últimos. Mas há um texto de lei que, quando for regulamentado, fará alterações significativas nesse processo. Com a alteração da nova lei, quando estiver em vigor, o avô pode transmitir para o neto e o neto já pode transmitir para os seus filhos. Ou seja, é como se fosse nacionalidade originária, que nós chamamos de atribuição e que vai retroagir à data do nascimento da pessoa. A partir de agora, quando a lei estiver em vigor, o neto que adquirir a nacionalidade do avô também pode transmitir para os seus filhos. Há uma questão que eu gostava de chamar a atenção, uma particularidade. É que isto é assim se o neto provar que tem laços efetivos à comunidade portuguesa, a Portugal. Se não provar esses laços efetivos a Portugal e à comunidade portuguesa, não poderá ter a nacionalidade nestas condições. As provas são pessoais. Cada indivíduo deve provar sua relação com Portugal de acordo com o que vive. Não há uma tipificação do que é a ligação efetiva a uma comunidade. A pessoa é que sabe o que é que a liga efetivamente a uma comunidade. Pode ser, olha, eu estou cá há muitos anos, moro cá há muitos anos, sei tudo da vida, participo intensamente na vida cultural cá em Portugal, entenda-se. estando no estrangeiro, estou frequentemente nas associações portuguesas, nas manifestações culturais portuguesas, tenho uma grande ligação a Portugal, acompanho a vida cultural portuguesa, a vida social portuguesa. Ou seja, a pessoa é que sabe, estou lá todos os anos, passo lá muito tempo, tenho lá os meus negócios, tenho lá os meus interesses. Enfim, são várias coisas que podem ser carreadas para o processo que demonstram ao juiz que não, esta pessoa efetivamente tem uma ligação grande a Portugal. De uma forma geral, podem obter a cidadania portuguesa descendentes e homens e mulheres casados com portugueses. Os cônjuges de portugueses, quem for casado com um português ou com uma portuguesa, também pode pedir a nacionalidade portuguesa, mas aí também tem que ter essa prova da ligação efetiva a Portugal e tem que ter um casamento de algum tempo. Mas tem que, o problema reside habitualmente na prova da ligação efetiva a Portugal e à comunidade portuguesa. A partir de hoje, o Bosque Rodrigues Alves aqui em Belém será fechado para receber serviços de manutenção. Os serviços serão realizados até o próximo sábado e a reabertura do espaço está marcada para o domingo. Espaços de visitação, trilhas e recintos dos animais vão receber serviços de limpeza e as árvores vão receber vistoria. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Saneamento e a de Urbanismo. No próximo domingo, o Bosque funcionará em horário normal das 8 às 17 horas com venda de ingressos até às 16 horas. Crianças até 6 anos e idosos acima de 60 anos têm direito à gratuidade. A minha dica de saúde de hoje é sempre o único acompanhamento que você tem que ter é com o médico oftalmologista. Nunca exames feitos em ótica. Por quê? Porque muitas vezes infelizmente colocam não profissionais, colocam técnicos para que fique lá o quê? passando óculos. Então, nós da Sociedade de Paraná de Oftalmologia, eu que já fui presidente por duas gestões, sempre combati esse tipo de atendimento. Por quê? Você não pode expor a população a técnicos, a leigos que vão trazer danos para a saúde ocular dessa população. Então, a mensagem que eu deixo que é fundamental é procure o médico oftalmologista. Nunca o rapaz que está atendendo na ótica que por apenas colocar um jaleco ele se intitula médico. Então, sempre muito cuidado com a sua saúde ocular. Até sexta-feira, dia 14, estão abertas as inscrições para oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem aqui em Belém. São cursos de linguagem visual, animação, audiovisual, artes cênicas e linguagem verbal. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Casa da Linguagem é um núcleo da diretoria de oficinas Curro Velho que pertence à Fundação Cultural do Pará. Aqui são oferecidas as oficinas mais voltadas à linguagem verbal. A Elaine Oliveira faz parte da diretoria de literatura da Fundação Cultural do Pará e vai explicar um pouquinho isso para a gente. Elaine, a gente sabe que até sexta-feira a Fundação Cultural do Pará está com inscrições abertas para várias oficinas, mas aqui na Casa da Linguagem é diferenciada essas oficinas. Sim, a ênfase aqui é na linguagem verbal, são as oficinas de leitura e produção de texto, caligrafia, redação jornalística, cursos para professor de letramento literário. Então, a ênfase é na linguagem verbal, mas nós também temos oficinas na linguagem musical, artes cênicas e agora a gente também vai abrir oficinas para professores, de capacitação para professores. E Elaine, deixa a gente entender a temática, tem um tema específico essas oficinas que vão ser oferecidas a partir de segunda-feira, são várias oficinas, mais de 10? Não, nós não temos um tema, a ênfase é na linguagem, ou seja, o aluno que vem aqui para fazer uma oficina de produção de texto, o que os professores estão orientados? A fazer com que esse aluno, primeiro ele exercite a leitura e a escrita, né? Professor que vai trabalhar com criança, com literatura, então como é uma metodologia adequada para que essa criança lá na escola que o professor vai trabalhar, como é que ele pode fazer com que esse aluno se aproxime mais da literatura? A mesma coisa na área de música, de violão, então o aluno vai ser iniciado nas técnicas do violão, do canto, nas artes cínicas, os jogos teatrais, então a ênfase é na iniciação a linguagens artísticas e a leitura e a escrita é um tipo de linguagem, então o aluno vem aqui para a gente se instrumentalizar melhor para que ele possa ser um leitor melhor do mundo, da vida e da literatura. Nesse sentido, a gente entende a missão da Casa Linguagem e da Fundação Corro Velho, eles dão esse primeiro passo, a iniciação desse jovem, desse adulto, desse adolescente para a vida artística, é isso? Exatamente, até porque a Fundação, ela está cumprindo, na verdade, uma função que é do Estado, que é exatamente fazer com que o cidadão tenha acesso, é o direito que o cidadão tem de conhecer diversas linguagens artísticas, então o núcleo Corro Velho e esse núcleo Casa da Linguagem é a oportunidade que o aluno tem de ter acesso a um tipo de signo que muitas vezes ele não tem em casa nem na escola, então é importante as pessoas que são alunos de pedagogia, de letras e que queira participar do curso de livros, nós também oferecemos e as inscrições para o novo módulo começam dia 31 de agosto. Agora, quem justamente perder essa fase que já inicia na segunda-feira, as inscrições desse núcleo agora, ela termina na sexta-feira, dia 14, qualquer pessoa pode se inscrever, tem restrição de idade, as vagas ainda estão abertas? Não, dependendo da oficina você tem a faixa etária adequada, alunos de escola pública desde que apresentem o comprovante de que estão regularmente matriculados na rede pública não pagam, são isentos. E como eu falava, quem perder esse módulo é importante destacar que nos próximos meses também continuou as oficinas. Exatamente, então no dia 31 de agosto fiquem atentos porque as inscrições vão voltar aqui na Casa da Linguagem e no núcleo de oficinas Curro Velho. Obrigada, Elaine, pela sua entrevista e pelas suas informações. A gente aproveita para ressaltar então que as inscrições para este módulo encerram nesta sexta-feira, dia 14, as aulas iniciam na segunda-feira, dia 17, e seguem até 4 de setembro. E já as inscrições para o próximo módulo iniciam no dia 31 de agosto. É bom ficar atento. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. Foi lançada aqui em Belém a terceira edição do livro Trilhos, O Caminho dos Sonhos, um memorial da Estrada de Ferro de Bragança, do escritor José Leôncio Siqueira. Uma pesquisa de quatro anos que reuniu documentos, fotos e outros arquivos de uma das mais importantes obras construídas no início do século XX. Vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista com o autor da publicação que conta a história ferroviária do Pará. Agora, para recontar toda essa história, foram cerca de quatro anos de pesquisa. Porque é o tempo até mais de construção, a estrada demorou muito mais do que isso, mas que o senhor levou para reunir todos os dados, fotos, fazer tantas entrevistas. Sim, começa, como eu falei ainda há pouco, que tudo havia sido abandonado e estava dispersado. As informações eram muito difíceis de ser catalogadas. Então, eu comecei a buscar essas informações em vários lugares. Centur, obras raras, biblioteca do Grêmio Literário Português, Baza, a biblioteca do Baza, Diário Oficial, enfim, tudo que eu entendia que poderia haver possibilidade de ter uma informação, os jornais de época, eu procurei, cataloguei, reuni, mais tarde encontrei o relatório, os relatórios dos presidentes da província, dos presidentes da província e a partir de 1889 dos governadores republicanos. hoje eu tenho um acervo de 6.500 páginas só de relatórios a partir de 1833 até 1930. Então, são documentos raríssimos, espetaculares e com informações realmente minuciosas e detalhistas impressionantes. Leôncio, para o público ter conhecimento desse livro, ele foi lançado em uma cidade bem sugestiva, que é Bragança, aqui no nordeste do nosso estado, onde terminava a ferrovia, onde o trem chegava, o tão sonhado destino desse nosso trem. Como é que foi esse lançamento lá e quem quiser encontrar em outras cidades como Belém, Benevides, onde encontra o livro? Bragança, para mim, é vista de uma maneira muito carinhosa. Primeiro, eu morei desde os 10 anos de idade até os 20 e hoje é meu berço de lembranças, de amigos, de professores, de namoradas, enfim. Estou chegando, cheguei a esta semana de Bragança, em Bragança já ficou disponível no Hotel Aruans, na Livraria Curupira, será disponibilizado também a partir do dia 13, quando eu estarei lá, estarei retornando, no Hotel Solar do Caeté e no Museu da Marujada. Em Benevides, nós temos a Livraria Central, em frente ao mercado municipal, e aqui em Belém, eu deixei ontem no Instituto Histórico Geográfico do Pará, eu sou diretor de comunicação do Instituto, e nós temos um espaço lá que é liberado para os autores que fazem parte do Instituto, da instituição. Daí meu livro ter sido levado ontem e já está à disposição do público. Além do mais, ele pode ser solicitado através do telefone 981-31-6643 e o 988-40-2588. A gente pede também para que o senhor deixe seu contato, já que o senhor mencionou todo esse arquivo, tanto fotográfico, quanto histórico de relatórios, documentos, que o senhor tem da história do Pará, principalmente da nossa Estrela de Ferro, para que pessoas que queiram entrar em contato, obter algumas informações, ter alguma proximidade com o autor do livro, possam. Ah, com certeza. Eu entendo que não se trata de um acervo particular. Sabe? Porque conhecimento, ele tem que ser dividido. Ele tem que ser, acima de tudo, repassado. As pessoas precisam conhecer a sua história. Acima de tudo, o conhecimento, ele traz, ele aflora a dignidade, o orgulho e, acima de tudo, o pertencimento. Ou seja, à medida que você conhece a sua origem, que você sabe de onde você veio, que você conhece os valores, o potencial do espaço onde você está ou ocupou um dia, você começa a falar com mais força, com mais vontade, com mais segurança e, acima de tudo, com mais orgulho. E você começa a dizer eu sou daqui. Então, a nossa história precisa ser expandida, ela precisa ser contada, ela precisa ser mostrada, porque, senão, a lei não mais, pouco é utilizada em sala de aula, não existe um currículo que esteja inserido à história do Pará. E isso aí tudo faz com que nós fiquemos aquém desse conhecimento. Certo, Leôncio, eu agradeço pela sua entrevista, mais uma vez, estar presente com a gente. Fica o recado para quem quiser todas as informações do livro, também, onde adquiri-lo, está disponível em Bragança, em Benevídeos e também aqui em Belém, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que fica localizado ali no bairro da Cidade Velha, bem em frente à Prefeitura de Belém. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!